Música Superior Tribunal de Justiça define que plano de saúde não tem obrigação de custear exame realizado fora do Brasil. Os ministros da terceira turma do STJ aceitaram recurso da Unimed de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que se negou a prestar cobertura internacional e foi condenada a ressarcir o valor gasto com exame de cliente feito no exterior. No caso analisado, foi prescrito um exame para definir a necessidade de tratamento com quimioterapia. Com a negativa da Unimed, a beneficiária do plano pagou pelo exame e pediu ressarcimento. Em primeiro e segundo graus, foi definido o reembolso de R$ 14.300, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue explicou que a Lei nº 9.656, de 1998, que regula os planos de saúde, elenca procedimentos mínimos obrigatórios a serem realizados exclusivamente no Brasil. A ministra ressaltou ainda que o exame questionado no processo foi feito fora do país e a lei determina a necessidade de que os contratos definam a abrangência geográfica de cobertura dos planos, o que não ocorreu no caso. Essa advogada explica a necessidade da previsão e a atenção do consumidor ao contrato. Como não há cobertura internacional, as pessoas, quando elas saem do Brasil, elas fazem o seguro-viagem. Para o caso ocorra qualquer problema de saúde fora do país, o seguro-viagem, então, é que vai cobrir todo o atendimento. Mesmo a pessoa possuindo plano de saúde. Esse plano, se ele não tiver cláusula específica de cobertura internacional, ele só vale para o país. Por unanimidade, os ministros da terceira turma consideraram que não houve abuso com a negativa da Unimed e excluíram a condenação ao pagamento de ressarcimento e danos morais.